A CD Concurseiro, olá CD Concurseiro, dando continuidade à nossa linha de quizzes, a gente vai para a semana 30 e a gente vai falar especificamente das questões da Banca Instituto Zambini. Se você vai prestar o concurso de Diadema, fica de olho aí e não perca nenhum detalhe, porque são questões de concursos anteriores que vão te ajudar a direcionar os seus estudos para esse concurso. Não tem data definida ainda do concurso, muito bom isso, porque você tem mais tempo ainda para estudar e dessa forma você consegue se preparar melhor e, consequentemente, ter um desempenho melhor lá na prova de Diadema. Então, foca nos estudos, continua firme, não se preocupe porque não saiu, preocupe-se em fazer a sua parte, estudar, estudar, direcionar, estudar bastante questões da Banca Instituto Zambini. Então, vamos lá para as questões, para não perder mais tempo. A gente vai falar primeiro do quiz de número 881, concurso de Diadema, foi o último concurso de Diadema de 2015. A esterilização e a desinfecção dependem da avaliação do risco potencial de infecção, conforme se trata do artigo, respectivamente. E aqui vale um adendo muito importante que, quando a gente postou essa questão lá no Instagram, no Facebook, gerou algumas dúvidas nas pessoas. E não à toa, essa questão não está totalmente fechada. Caberia recursos, porque poderia ter outras respostas também. Depois a gente vai fazer uma revisão breve, rápida, a respeito dos artigos. É simples, provavelmente você não deve ter esquecido, mas para ajudar a refrescar a memória, a gente vai fazer esse resumo rápido. Então, a alternativa A, crítico e não crítico, B, não crítico e crítico, C, semicrítico e não crítico e D, crítica e não crítico. Então, aqui o detalhe bastante importante é que, se a gente pensar esterilização, claro que a esterilização, a gente teria que falar dos materiais críticos, principalmente. Ah, nos casos de materiais semicríticos, é importante fazer a esterilização? Também, a gente faz, na maioria das vezes, quando a gente vai usar esses materiais não críticos, mesmo que a gente perceba que tenha o contato, a gente promove a esterilização. Tem contato, por exemplo, com saliva do paciente. Agora, quando a gente pensa em desinfecção, o ideal, a resposta, seria que fosse dos materiais não críticos. Só que, o gabarito oficial dessa prova, prova de diadema, deu como alternativa A, material crítico e semicrítico. Então, aqui, a gente fica com essa possibilidade de recursos. Daria para entrar com recursos, porque a desinfecção, na verdade, poderia ser feita, por exemplo, no não crítico. No semicrítico, em algumas situações, é importante que seja realizada a esterilização, de fato, e aí vai resolver o problema. Não há necessidade de preocupação. Ah, será que a gente fez o procedimento correto neste material? Será que não? Mas, quando a gente pensa em materiais não críticos, aí a desinfecção, sim, é o mais indicado. Por isso, essa questão, o gabarito oficial deu como alternativa A, mas poderia ser muito bem o gabarito alternativa D. Bem tranquilamente, alternativa D. Ah, no semicrítico, é essencial fazer esterilização? Não. Em algumas situações, você pode fazer desinfecção de alto padrão, né? Mas, não é usual. No semicrítico, geralmente, a gente faz esterilização. Então, aqui, vale essa ressalva bastante importante. E vamos só relembrar, refrescar a memória. Artigos críticos são instrumentos de corte ou ponta que penetram nos tecidos epiteliais, nos tecidos subepiteliais. Porque, se fosse epitelial só, ele não geraria sangramento. Lembrando que o tecido epitelial não tem, no tecido epitelial não existe tecido sanguíneo. Os tecidos, os vasos sanguíneos estão presentes no tecido conjuntivo. E devem ser obrigatoriamente esterilizados. Então, até aí, sem dúvida nenhuma. Já os artigos semicríticos são instrumentos que entram em contato com a mucosa ou pele íntriga. Por exemplo, moldeiras, espelhos, instrumentais para instaurações, né? Que, teoricamente, não vão entrar em contato com o tecido conjuntivo. Podem ser desinfectados, mas, quando possível, é preferencialmente esterilizados. Já os artigos não críticos entram em contato apenas com a pele íntegra e, ou não, entram em contato com o paciente. Pinça perfuradora de lençol, de borracha, arco de yangue, mufla, esses devem ser desinfectados. Então, vale esse adendo. É importante, né? Porque o gabarito oficial foi A, mas, nesse caso, poderia ser muito bem a alternativa D, até seria o mais correto.